E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Em córrego fundo, durante policiamento na área central, a polícia militar foi acionada por duas comerciantes que relataram ter sido vítimas de furto em seus respectivos estabelecimentos. Em ambos os locais, várias peças de roupa feminina foram furtadas. Com imagens de câmeras, foi possível identificar a autora, uma mulher de 46 anos, moradora da cidade de Pimenta. A mulher foi abordada e todos os materiais furtados foram encontrados e recuperados no interior do veículo. Em Itaúna, uma carreta carregada com farinha de osso tombou na alça do trevo da MG 431 com a MG 050. De acordo com a polícia militar rodoviária, o motorista de 39 anos sofreu ferimentos leves e foi socorrido. Em Arcos, um ex-presidiário de 22 anos e que está foragido da APAC de Lagoa da Prata foi preso depois de render a funcionária de um supermercado utilizando uma arma de fogo e roubar quatro malotes do estabelecimento, fugindo em seguida. O autor também é suspeito de ter praticado o roubo de um automóvel Honda Civic em que rendeu uma mulher no veículo e fugiu até a cidade de Lagoa da Prata, onde abandonou o carro depois de uma perseguição policial. Segundo a polícia, o homem fugiu da APAC de Lagoa da Prata há cerca de dez dias, quando uma equipe o levou ao hospital e ele se aproveitou do descuido e fugiu, levando inclusive o par de algemas. Encerramos agora o nosso giro de notícias informando que no sul de Minas, o prazo para o pagamento por aplicativo do pedágio eletrônico sem cancela no trecho da MG 459 entre Ouro Fino e Monte Sião, aumentou para R$ 30. A alteração atende quem usa o aplicativo da EPR Sul de Minas ao invés das tags de cobrança automática. A ferramenta facilita o acompanhamento e a quitação das tarifas pelo celular. De acordo com a EPR Sul de Minas, com a ampliação do prazo de pagamento para 30 dias, mais usuários vão se beneficiar da praticidade e economia proporcionadas pelas tags e pelo aplicativo. Desejando um abençoado final de semana a todos, Simone Oliveira para o Jornal da Onda.